Onde existe mito, também existe fato Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo Pode ser esquisito, o seu ato falho Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo Será que a verdade é tão necessária Quanto a batida do seu coração Só sei que a mentira é tão involuntária Na sua vida quanto a respiração Às vezes eu esbanjo, mas outras eu me castro Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo Pra quem transa com anjos, pra quem transa com ratos Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo Onde existe mito, também existe fato Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo Pode ser esquisito, o seu ato falho Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo Será que a mentira é tão necessária Quanto a batida do seu coração Só sei que a mentira é tão involuntária Na sua vida quanto a respiração Às vezes eu esbanjo, às vezes eu esbanjo Mas outras eu me castro Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo Pra quem transa com anjos Pra quem transa com ratos Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo Será que a mentira é tão necessária Quanto a batida do seu coração Só sei que a mentira é tão involuntária Na sua vida quanto a respiração Eu digo que não fiz Mas eu fiz sem deixar rastro Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo Mentir me faz feliz Verdade falta um pedaço Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo Faço o que eu digo Mas não faço o que eu faço Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo Faço o que eu digo Mas não faço o que eu faço Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo Saiba que a mentira é verdade de cabeça pra baixo